Vamos fazer mais um gorridinha Agora é na beira do mar Vai ser bacana Lança Vermelho Vamos ver esse mesmo Esse tem polícia Esse vai ser mais Remocionante Vamos ver Olha aí Tá afobado aqui A pista é grande Deixa eu passar mais lá pra frente Deixa eu passar mais Deixa eu passar mais Deixa eu passar mais Deixa eu passar mais Não, olha a velocidade. 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 Se inscreva no canal. É quase. Vamos lá. Viu, tava apressado, mas não deu. Não teve polícia. É isso aí. Bom pessoal, valeu. Hoje foi um videozinho mais curto. Falou.